DJ Well, o brabo da putaria Toma, cabeça da dentro Toma, cabeça da fora Toma, linguada na xota Toma, surra de piroca Hoje, chapada de whisky Hoje, chapada de ceva Hoje, pra rolar suruba Hoje, mano, vai dar merda Senta na piroca torta Senta na piroca reta Senta, mas senta com fogo Senta que nós te enverga Senta na piroca torta Senta na piroca reta Senta, mas senta com fogo Senta que nós te enverga Aí, se tu quer, tu vai tomar Aí, dá um mago da 17 Hahaha